Máxima ponta, juíza! E de quebra! Dei amarelo! Subiu o amarelinho, Caioba! Uma falta dessas dentro da área não pode passar em branco. E o amarelo ficou de bom tamanho. Foi bem a juíza. Se fizer liquida, quero ver! Gol! Pênalti bem batido, é pênalti na casinha ele faz! Telegrafou um pouco a cobrança, mas bateu bem, por baixo. Nem acertando o canto, deu pra pegar. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time.